Música 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 dois, balança, o cordão me faz a festa ficar com muito mais emoção agora. O cordão balançou, o vídeo placar mudou. Joinville. Tem três. CRB. O galo já tem dois, só falta um pro gol de empate. Vem pra bola, Giovanni. Se passar é problema pro Ivan. Giovanni, correu, bateu. CRB. 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 1, 2, 3, Giovane, Giovane, o Galo empata o jogo na bola parada, aos 25, 25 minutos de bola rolando no segundo tempo, o Galo estava merecendo, o Rei Pelé está enlouquecido de alegria, de emoção, Giovane, quanta categoria, aos 25, 25 minutos do segundo tempo, o Giovane, camisa 10, balança o cordão e faz a festa vicar com muito mais emoção agora, o cordão balançou, o placar mudou, CRB, o Galo tem 3, Joinville, o Joinville também tem 3, quanta emoção, que jogo incrível, eletrizando isso, para o Elzinho, ali o quarto gol, bateu, ali o gol, ali o gol, Giovane, 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 CRB, CRB, gol, gol de Alagoa, num jogo histórico no estádio Rei Pelé, loucura, emoção, os torcedores choram no trapichão, Giovane, Giovane, uma vitória fantástica do Galo, uma renação incrível do clube de regatas vazio, aos 27 minutos do segundo tempo, Giovane faz o quarto, acreditem, o Galo perdia por 3 a 0, Giovane faz o terceiro dele no jogo, o quarto do CRB na partida e a virada, a virada fantástica, emocionante do CRB, Giovane, camisa 10, agora, de novo, o cordão balançou e o placar mudou, CRB, o Galo acredita em torcida alagoana, o Galo tem 1, 2, 3, 4, Joinville, o Joinville, só tem 3, parou nos 3,